A nossa equipe de reportagem confirmou que os celulares funcionam dentro do complexo prisional de Aparecida. Logo ali na frente está a casa de prisão provisória, nós estamos ao lado do presídio feminino, o sinal de celular aqui está normal para comprovar que funciona. Vou ligar ali na redação da Record TV Goiás, olha o sinal máximo. O telefone encontra-se ocupado. Está ocupado, mas foi feita a ligação. Em maio, a Record TV Goiás antecipou que o serviço já estava suspenso. A dívida do Estado com a empresa de bloqueadores na época era de 4 milhões e meio de reais. Foi constatado mesmo, dormi mesmo, cheguei no local e todos os celulares, o sinal do celular está funcionando lá dentro. Todos os bloqueadores estão desligados. O contrato venceu em outubro de 2017 e não vai ser renovado. A Polsec executava o serviço desde 2014, ao custo de 15 milhões de reais. Mas, segundo o superintendente de segurança penitenciária, o bloqueio nunca foi efetivo. Essas eram redes de Wi-Fi, por exemplo, que estavam ativas mesmo quando os bloqueadores funcionavam. O serviço, infelizmente, nunca funcionou de forma satisfatória. Ocorria o bloqueio, sim, mas era um bloqueio de certa forma parcial. Durante determinada horários, não tem horários específicos, mas o que a empresa sempre alegava é que acontecia de ter um furo no bloqueio, uma interferência. E aí, principalmente, a transmissão de mensagens via WhatsApp, via aplicativos, ela acabava ocorrendo. Aqui dentro desse complexo todo, havia 58 bloqueadores. Só dentro da penitenciária, o Denir Guimarães, que tem cerca de 2.200 presos, eram 15 equipamentos instalados em postes dentro das unidades. Todos já foram retirados. Mas o mais grave é que nem nos dois únicos presídios do Estado, considerados de segurança máxima, O de Anápolis e o de Formosa, que são para presos faccionados, hoje tem bloqueadores de sinal. Hoje o Estado de Goiás conta com presídios estaduais. Esses presídios estaduais, que foram recentemente inaugurados, foram concebidos para alocar os presos mais perigosos, os presos faccionados, os líderes de facções criminosas. E nem mesmo esses presídios hoje contam com bloqueadores de celulares. O que decorre disso? As organizações criminosas continuam a manter de dentro do presídio os seus crimes. Continuam com o trafo de drogas, continuam com o roubo de cargas e veículos e continuam com os homicídios. Em uma conversa por telefone, um preso de Anápolis encomenda à esposa aparelhos celulares e chips. O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários diz que a comunicação dos presos com os comparsas, principalmente por WhatsApp, em tempo real, leva a um aumento da criminalidade do lado de fora e traz insegurança ao trabalho deles, especialmente o transporte de presos. Um preso lá de dentro pode comunicar com outro aqui falando que está levando tal preso para tal local, para o fórum, para o hospital e coloca em risco a escolta prisional. O promotor diz que desde 2016 cobra do Estado um serviço de bloqueio eficaz. Já existe um procedimento dentro do Ministério Público averiguando e exigindo a instalação de bloqueadores de celulares nas unidades prisionais. Ocorre que o Estado ainda não se movimentou para essa instalação e, se for necessário, vai ser ingressada uma ação civil pública, obrigando o Estado a tanto. Nós estamos trabalhando na confecção de um projeto, a gente chama de termo de referência, que é aquilo que vai direcionar o processo solicitatório, num projeto específico para cada unidade prisional. Assim que a gente terminar de alinhar isso, imagino que na primeira quinzena do próximo mês, nós vamos chamar as empresas interessadas nisso, cada uma vai fazer a sua proposta em cima de um projeto específico para cada unidade prisional. Então, vamos lá.